Música Está aqui a CBC com gasante de sessenta Vai ser o... Já foi esse aqui, é que eu resolvi filmar Falei, peraí, vou parar de atirar e vou filmar Mas eu já dei dois tiros com esse aqui Que é o Heavy, né? Aquele pesado Eu vou mostrar a antena lá Aqui está o... Depois esse aqui É um tal de Killer, da Nurica Que eu comprei para a coleção Aí depois eu vou dar um tiro com esse aqui Gamoletal, que ele é de plástico E tem uma ponta de metal Ele é todo de plástico Comprei também para a coleção Aliás, não disparei nenhum tiro com esse chum Vai ser a primeira vez E o famoso Mais conhecido e tradicional Pro Magno Filha da puta da antena está aqui Desgraça da novidade Essa empresa do caralho Só tive problema Eu dei dois tiros Com o Heavy Você pode ver aqui O impacto foi forte Fez um barulhão Ó Não sei se dá para ver aí Fez um calombo atrás Mas não atravessou não Vou deixar essa desgraça aqui E vou lá Vou dar um tiro primeiro com... Bom, o Heavy já teve resultado Vou dar um tiro com... Com o Killer Depois com o Letal da Gama E por último com o Pro Magno Vamos ver Dez metros E por último com o Pro Magno E por último com o Pro Magno Bom Quando eu iniciei o... Bom, tinha aqueles dois tiros ali Que eu tinha falado que era do... Esse aqui e esse aqui Que era do Air Arms Heavy Que eu não tinha filmado Quando eu fui começar Eu dei o primeiro tiro Eu usei esse aqui como ponto de... De visada E dei o tiro com... Com o Killer Só que por coincidência Bateu em cima Do tiro Já que tinha feito do... Do Air Arms Isso aí que aconteceu Varou, né? Pra vocês verem aqui Acabou Deixa eu ver aqui Se eu pego aqui a câmera Onde que tá o negócio Nossa Não dá pra pôr a câmera direita Onde tá Mas varou Mas varou Obviamente Porque já tinha o tiro aqui Enfraqueceu a chapa Então o que eu fiz Eu compensei alguns dots E aí bateu o Killer aqui, ó Não sei se dá pra perceber Mas o Killer Ele afundou mais Do que o Heavy Né? Afundou bem mais Só que não varou não Aí depois Fui com o Letal da Gama Me surpreendeu, gente Olha isso Aquele que é de plástico O Letal Varou bonito Varou fácil Vem aqui, ó Ó Negocinho da careta Entrando lá, ó Varou fácil, fácil, fácil O Letal Realmente o bichinho é foda, viu? E aqui do lado Que pateu do lado Eu até Medi uns dots pra lá Esse que afundou bastante Um pouco mais que o Killer Foi o Pro Magno Mas ele não varou O único que varou De todos Foi o Letal da Gama Vou mostrar pra vocês Como é que é o Letal da Gama É a primeira vez Que eu atiro com esse chumbo Comprei mais pra coleção, né? Mas tá aqui, ó Olha que legal Deixa eu mostrar aqui Pra quem não conhece Também não sabia Desse poder dele todo, não Mas Deixa eu pôr aqui no vidro Deixa eu ver se eu pego aqui Nossa, ele é tão leve Que o vento tá levando ele Cadê? Deixa eu achar ele na câmera Achei Olha que interessante Ele é todo corpo de plástico E ele tem uma ponta de metal Bem interessante mesmo Ele é todo de plástico Esse corpo aqui Essa pontinha de metal aqui Faz miséria, viu? É isso aí Descarreguei um pouco Minha raiva nessa bosta Pra não tem E aí 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 Abertura Abertura